Meu nome é Débora Moraes, sou arquiteta e trabalho na Coelho da Fonseca há 12 anos. Sou diretora de atendimento a clientes incorporadores. Vou contar para vocês um pouco da história da nossa empresa. São apenas 5 minutos. A Coelho da Fonseca tem uma história de 40 anos. É uma das maiores e mais importantes imobiliárias full service do país. E é reconhecida pela sua excelência no planejamento e intermediação de imóveis de vários segmentos de mercado, com foco no de alto luxo. Foi responsável pela concepção e comercialização de empreendimentos exclusivos, que se tornaram verdadeiros ícones da cidade de São Paulo. Realizados por empreendedores classificados no ranking das melhores empresas do Brasil. E também participou de condomínios exclusivos e emblemáticos no campo e litoral. Em localizações únicas, planejados para atender todas as aspirações e necessidades dos consumidores residentes na capital. Possui 21 sedes localizadas nos endereços mais prestigiados das cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Fortaleza. Com profissionais qualificados para entender todos os diferenciais das regiões onde atuam. A Coelho da Fonseca tem forte presença internacional nas cidades de Nova York, Miami, Orlando, Paris, Londres, Lisboa, Buenos Aires e Punta del Este. Criou o Private Brokers, uma assessoria especializada em produtos e clientes de alta renda que conhece como ninguém todos os códigos desses clientes tão especiais. Possui uma revista, a Private Brokers, uma publicação premiada por duas vezes, dirigida ao público exclusivo da Coelho da Fonseca. Que aborda de uma forma diferenciada temas como arquitetura, urbanismo, bem viver, arte design e comportamento. Para você que procura uma posição profissional de destaque e quer ser reconhecido dentro dessa atividade, a Coelho da Fonseca é o lugar certo. Ela oferece toda a capacitação e treinamento para você atuar como corretor de imóveis. Uma profissão que além de reconhecimento, traz possibilidades de altos ganhos, prestígio e ascensão profissional. A Coelho da Fonseca tem como objetivo formar quem nunca foi corretor ou aperfeiçoar quem já atua no mercado. Veja como a Coelho da Fonseca é realmente uma empresa diferenciada no mercado imobiliário. Ela se destaca por oferecer muito mais condições de você ser um profissional de sucesso, com chances de ganhar em todos esses segmentos. Tem forte atuação em lançamentos, que são imóveis na planta, imóveis em construção ou novos. Venda de imóveis usados, residenciais, comerciais e corporativos. Possui forte presença no mercado de praia e campo, além de atuar também com locação e administração de bens. Além desses importantes diferenciais que a marca Coelho da Fonseca construiu, você vai comprovar todos os outros benefícios exclusivos que a empresa oferece aos seus corretores para que tenham uma performance em vendas ainda maior. Aqui, o corretor não é visto como um simples número. Ele tem um nome e sobrenome. No segmento de lançamentos, que são imóveis na planta, a quantidade de corretores em plantões de vendas é reduzida, proporcionando um resultado muito mais expressivo e positivo na qualidade dos imóveis vendidos. O trabalho do corretor poderá ser dividido entre os plantões de vendas e o escritório. A Coelho da Fonseca possui um dos maiores e mais completos portfólios de imóveis do mercado. Todos os imóveis em lançamentos, construção, novos e usados, estão cadastrados em nosso sistema. O imóvel que o cliente procura, a Coelho da Fonseca tem. Criamos e atualizamos constantemente ferramentas tecnológicas de ponta, direcionadas exclusivamente para o corretor aumentar sua performance. Mails exclusivos de potenciais clientes compradores. Forte apoio de marketing, com investimentos em anúncios nos principais veículos de comunicação. E-mails marketing personalizados, além de todo o arsenal da mídia digital. A Coelho da Fonseca possui um site diferenciado que recebe mais de 250 mil visitas mês. Fornece pesquisas, relatórios e atualizações constantes sobre o mercado imobiliário. Possui equipes específicas de treinamento para produtos em lançamentos. Além da comissão de venda, você poderá ser premiado por cumprimento de metas. Possibilidade de cargos de supervisão e gerência. E um importante detalhe, todos os gerentes e diretores da área de vendas foram formados aqui na Coelho da Fonseca. Trabalhar numa empresa onde sua trajetória de mais de 40 anos é marcada pela inovação e criatividade e é reconhecida pelo mercado através de inúmeras premiações, é outra coisa.